Isto é uma maneira de massacrar as pessoas. Como não aceitaram os acordos que eles queriam, ele mesmo disse, não querem acordos, agora vai tudo transferido. E então não estão a olhar a meios para prejudicar a vida, seja de quem for. A quem tem pinhoras no ordenado, que é o meu caso, roubam-nos acima da pinhora, que não estão a pagar, porque eu já sou que me descontam o dinheiro a mim, mas não estão a enviá-lo para onde devem enviar, estão-me a roubar 20 euros todos os meses para despesas administrativas. Transferências abusivas que chegam no próprio dia com a carta e vão embora, as colegas nem se sete iam ter direito ao ponto de emprego, isto de uma forma mais clara, eles queriam-se ver livres das colegas de uma vez. Temos dignidade, temos que ser respeitados, temos que ser pagos com dignidade ou então a gente vai continuar a luta, isto não vai parar por aqui. Nós estamos aqui em solidariedade com as trabalhadoras da Sá Limpa que estão em greve e que se concentraram à frente do Hospital Corrinho Cabral, onde exercem as suas funções. Estas trabalhadoras exigem que a empresa pare com as transferências abusivas de trabalhadores para outros locais e também exigem que a empresa comece a pagar o subsídio de refeição aos sábados. E é muito importante sublinhar que estas trabalhadoras exercem as suas funções no Hospital Corrinho Cabral, que é um hospital público e esta empresa é uma empresa que presta serviço a uma entidade pública. Estas trabalhadoras são trabalhadoras essenciais que garantem a limpeza deste hospital, que é o serviço essencial. Isto não pode continuar, o Estado tem que garantir que as empresas que subcontratam respeitam integralmente os direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores. похiência lembram-se em investimentos.